Fala galera, Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui pra trazer pra vocês os jogos grátis aqui de março de 2023 da Playstation Plus Lembrando que pra você pegar esses jogos basta você ter aí uma assinatura ativa da Playstation Plus Seja ela a Essential, a Extra ou a Premium, tanto faz aí, qualquer uma das três você tem direito a pegar esses três joguinhos aí de grátis, né pessoal? E também, tanto faz se você tenha um Play 5 ou um Play 4, você consegue também pegar os três jogos aí pra você Show de bola? Então vamos lá, vamos começar aqui sem perder tempo com ele, Battlefield 2042 É isso aí, o jogo de tiro do futuro, futuro não tão longínquo agora, né? 2042 tá pertinho aí, mais uns 20 anos Na verdade 19 anos, nem 20 anos pra gente chegar aí no futuro desse jogo E ele é um Battlefield, é isso aí, só que é focado um pouco no futuro, então as armas são um pouco futurísticas, né? Os veículos que você vai usar são futurísticos, mas o real legal desse jogo assim é que no modo multiplayer, né? Você tá até vendo nas imagens que tá aí, os cenários são bem variados, tá? Bem diferentes E eles têm vários desastres naturais que acontecem durante as partidas e elas vão acontecendo aos poucos, né? Então o mapa vai se transformando, vai mudando conforme o jogo vai passando, né? Conforme vai passando o tempo aí que você tá jogando no online Então é muito legal isso, esse é o grande foco desse jogo realmente São essas destruições, o tornado, uma nuvem de areia, tal Tem várias coisas que acontecem, até um tsunami e você vai poder, vai mudando o jeito que a batalha vai funcionando, né? Então é bem legal, bem completo e ainda tem também o modo campanha que é bem bom, igual a maioria dos modos no Battlefield, tá? O segundo jogo da nossa lista aqui, né? É ele, Minecraft Dungeons, aí O Diablo de Minecraft Eu sei que é estranho falar isso, né? Porque Diablo é um jogo muito, né? Adulto E Minecraft é um jogo muito infantil, mas é isso aí É um jogo bem no estilo do Diablo, né? Um Dungeon Crawler, que a gente chama Em que você utiliza aí personagens do Minecraft Aí você tem que ir explorando esse mundo do Minecraft Ao invés de você construir as coisas, né? Você vai destruindo E explorando as dungeons aí que são pré-criadas, óbvio, né? Pra você ir, né? Pegando itens mais fortes, espada mais forte, escudo mais forte, armadura, tal É um jogo totalmente focado nisso Tem uma historinha bem legal, tal pra você ir Você tem poderes mágicos também que você vai abrindo É realmente muito básico, assim É um Dungeon Crawler bem básico, mas bem divertido Pra você poder jogar aí com até outros três amigos, né? Então tá pra se divertir Muito legal aí no mundo do Minecraft De um jeito diferente, né? De um jeito que a galera não tá muito acostumada a jogar aí O Minecraft Então Minecraft Dungeons, uma boa pedida, viu? É um jogo bem legal E pra terminar temos aqui o Dark Souls de anime Que é ele, Cold Vane, tá galera? E pronto O que você precisa... Se você quiser saber se você vai gostar desse jogo É nessa frase aqui Nessa conjunção de palavras aqui Dark Souls de anime É isso, tá? Porque o jogo ele é basicamente um Dark Souls, tá? O mesmo estilo de gameplay O mesmo estilo... É lá de... Morre, perde as coisas Você não vai conseguir dar upgrade e tal E pra você tem que derrotar o chefão, né? Quando você morre, seu inimigo volta Aquelas coisas de sempre Só que ele também tem muito de anime O que quer dizer que o anime Ele tem golpes muito mais estilosos Mais magia Mais coisas malucas, assim Poderes mais malucos E ele também tem uma história Que é bem focada nele, né? O Dark Souls é um negócio que a história é meio... Não é o segundo plano Você tem que ir atrás da história pra descobrir ela E já aqui no Cold Vane não Ele já é uma história um pouco mais presente Tem os personagens e tal Aquele tipo de coisa Bem anime mesmo, né? Mas então é isso aí Esses são os três jogos aqui do mês do março de 2023 Se você gostou Deixem aí nos comentários Sobre o seu jogo favorito Aqui desses três Se você gosta de algum deles Se você tá feliz Que um desses jogos tenha sido lançado de graça Pra você pegar no seu Playstation Beleza? No mais era isso Não esquece de deixar aquele monte de joinha Pra ajudar aqui na divulgação Também não esquece aí De seguir as nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever aqui no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo Aqui do canal do Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais! Playstation Um abraço pra todo mundo Obrigado.